É, moleque, é isso aí, moleque, isso! Agora, se julga poeta, não sabe escrever Você quer brincar, brincadeira, tem hora Geral tá ligado, legal de você Você tá voçando uma barra, cuidado, não vá por aí Tem gente de olho no seu proceder Se liga no canto, é pra subir Quem samba sabe o quanto é bom Mas pra samba tem que... Isso aqui é bagunçar, balança! É, moleque, é isso aí, moleque, é isso aí, moleque, é isso aí, moleque, é isso aí Tem que saber que é bagunçar, que é bagunçar Tem porque ainda quer beber Você quer massagem, nem toca na bola Você perde um gole, nem é de beber Você esquimando e amassa, ignora Geral tá ligado, legal de você Você tá voçando uma barra, cuidado, não vá por aí Tem gente de olho no seu proceder Se liga no canto, é pra subir Quem diz que essa bicha dá boca pra fora Se julga poeta, não sabe escrever Você quer brincar, brincadeira, tem hora Geral tá ligado, legal de você Você tá voçando uma barra, cuidado, não vá por aí Tem gente de olho no seu proceder Se liga no canto, canto, vai! Quem samba sabe o quanto é bom Mas pra samba tem que saber Quem é bagunçar, tem muito ainda que aprender Quem samba sabe o quanto é bom Mas pra samba tem que saber Quem é bagunçar, quem é bagunçar Tem muito ainda que aprender Quem samba sabe o quanto é bom Mas pra samba tem que saber Quem é bagunçar, quem é bagunçar Tem muito ainda que aprender Quem é bagunçar, quem é bagunçar